O projeto já está pronto. As imagens mostram como vai ficar o banheiro do Parque Vaca Brava, um dos cartões postais de Goiânia. Serão 56 metros quadrados de área construída. Toda esta área será interditada durante o período de obras, que deve durar cerca de 120 dias. Os equipamentos de ginástica serão retirados daqui. A construção do banheiro será custeada por uma empresa privada. Mas a obra neste local está dividindo opiniões. Às vezes você quer ir no banheiro, aí como que faz? Tem jeito, né? Mas seria legal. Eles vão tirar uma área que é cheia do pessoal que vem fazer atividade física. Só tem duas áreas para isso aqui. Já vamos perder uma com isso? David é personal e atende alunos nesta área. Ele conta que a construção do banheiro aqui vai prejudicar quem pratica atividade física no local. Eu sou totalmente contra, porque eu sou personal trainer. Eu tenho uma galera que treina aqui todos os dias, de segunda a sexta. Isso acaba atrapalhando o pessoal que treina aqui de segunda a segunda. Edson vem de água de coco bem em frente, onde vai ser o banheiro. Ele aprovou a iniciativa. O banheiro aqui para a gente é bom. Para mim, no banheiro aqui, eu tenho que ir lá no shopping, entendeu? Tem cliente que chega aqui, tem que pedir o prédio ali para ir no banheiro. O gerente de parques da AMA, a Agência Municipal de Meio Ambiente, explica que foi feito um estudo para saber qual o melhor lugar para a construção do banheiro. Por a área já estabilizada, já está impermeabilizada, se achou, e até mesmo pelos cabeamentos, a rede de água, a rede de esgoto que passa em volta do parque, que hoje é o melhor local e a população não precisa ficar preocupada. Esses outros aparelhos, essas barras, vai ser totalmente redimensionado e recolocados aqui dentro do parque. As obras já deveriam ter começado na sexta-feira, mas por conta da polêmica, foram adiadas para essa semana. Tudo será custeado por uma empresa privada. Não vai ser gasto dinheiro público. Outra preocupação de quem frequenta o parque é sobre a manutenção do banheiro. José Ricardo garantiu que o espaço não ficará abandonado. É da nossa responsabilidade a manutenção do parque e desse novo mobiliário urbano, que é esse banheiro. Nós vamos cuidar da melhor forma possível para ele manter nas devidas condições de uso.